Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Muito feliz de estar voltando. Amei essa mesa toda rosa. É, hoje eu trouxe a alegria das meninas, né? Tudo cor de rosa. E é legal porque você reaproveitou aqui as garrafas, as latas. Hoje é só dica de reciclagem. Pra que as meninas vejam que a gente pode também fazer tudo que a gente faz na madeira, nas garrafas ou na lata. Uma peça que é madeira, a gente não consegue distinguir, né? A minha lata, daquela da frente que é madeira. Essa, por exemplo, que o pessoal tá vendo em casa é madeira. Essa que tá mostrando é madeira. Essa daqui é lata. É aquela lata de biscoito que a gente ganhou lá no final do ano. Que legal. Ou seja, dá pra aproveitar e reaproveitar tudo. Reaproveitar tudo. Se não tiver uma lata em casa, não quiser fazer na lata, dá pra reproduzir o mesmo trabalho na madeira. A gente só vai pular um passo. Perfeito. Que é o do Eco Primer, tá? Então aqui, eu trouxe os passos já adiantados só pra gente entender. A minha lata, a pontinha da lata, Tati, essa aqui é aquela do encaixe. Sim. Eu coloquei uma fitinha crepe, porque aqui, olha, vou até tirar. Aqui, eu lixei e tirei toda a tinta que vem aqui. Que lixa você usa? Eu usei uma 120 ou 150, a mais grossinha. Lembrando que a lixa, quanto menor o número, maior a gramatura dela. Ok. Tá? Então é o contrário, tá? Então aqui eu passei a lixa, removi tudo, porque quando eu colocar a minha tampa, se tiver pintado, não tem nada que resista. A abrasão, né? Aquele contato. Então, eu já fiz esse processo nela toda. A gente fecha. Lixou, põe a fita pra proteger. Isso. E a gente pinta o restante da lata. Aqui, a gente vai dar um eco primer, que é o produto que vai vedar o metal, pra que ele possa receber a tinta e fixá-la. Lata e vidro, eu preciso passar o primer obrigatoriamente, né? Lata, vidro, pet. Pet também, bem lembrado. Pet também, tá? Pet é aquela, quem não sabe, né? Aquela garrafa de refrigerante, aquela de plástico, tá? Então aqui eu passei. Eu vou passar um pedacinho, só pras meninas verem como é facinho. Com o próprio rolinho, eu já pus um pouquinho do eco primer aqui. Com o próprio rolinho, eu pego um pouquinho e vou aplicar aqui, ó. Ele é transparente. Vocês percebem que consegue ver ainda o desenho da minha lata, né? E acha fácil, né, gente? Qualquer loja que vende produtos pra artesanato, tem esse produto. Isso. O eco primer, ele é bem legal, porque ele é base de água, né? Não precisa de nada pra diluir, nenhum solvente pra lavar rolinho, nada. E é ecologicamente correto. É ecologicamente correto, acabou de usar, ó, água. Tá. Eu faço esse processo, eu gosto de aguardar a secagem. Ok. Não acelerar, porque pode dar reação no produto, pode vir a craquelar minha tinta. Então eu aguardo a secagem, coisa de meia hora. Perfeito. É bem rapidinho, porque é a base de água, tá? Então faço esse passo em toda a peça, duas demãos. Porque vai que ficou algum lugarzinho que a gente não passou, a outra demão vai cobrir, tá bom? Eu vou pra um passo mais adiantado, tá bom, Tati? Então aqui, olha. Eu fiz com a minha tinta champanhe, em cima do Eco Primer, eu dei duas demãos da tinta champanhe. Com o próprio rolinho. Tá. Duas demãos, tá? Ela vai ficar assim, meio manchadinha, mas não sei se você observa, que tem um manchado que eu faço com a tinta um tom acima. Sim, propostal, né? Embaixo, isso. Então assim, eu não vou fechar tanto a cor aqui. Eu já vou passar por esse passo. Então, ó, eu dei toda de mão, tanto na base, quanto na tampa da caixa, tá bom? Então eu vou fazer o esponjado e vou deixar ele de lado e vamos passar pra tinta aqui em cima, tá bom? Com uma esponjinha macia. Essa aqui é aquela marinha, aquela sintética. Ela não é aquela marinha extraída do mar, não. Ela é a sintética, tá? Ela já foi proibida, né? Isso. Com um pouquinho da tinta Pandora, que é um rosinha mais forte, eu vou dar uma leve esfumaçada. Eu posso aplicar o produto e aproveitar a água pra dar as nuances que eu quero. Então, ó, eu vou lidando. Vou aplicando nela toda. Dá um efeito super legal. Aqui nessa etapa, se a pessoa não estiver trabalhando tons rosados, ela poderia até trabalhar, até em tons rosados também, dois ou três tons. Mesclando, tá? Se fosse em tom de marrom, pode fazer um degradê. E subindo os tons fica bem legal, tá? Então eu aguardo a secagem aqui. Aí aqui, depois da secagem, eu já trouxe uma pecinha adiantada na parte de baixo, tá? Então esse vai ficar assim. Eu vou pegar aqui, tá? Pra gente não trabalhar com secador, eu trouxe assim já. Então, ó. E seca rápido também, né? É, seca bem rápido, tá? Porque é a base de água. Esse processo sendo feito, eu trabalhei ali com carimbo e extensio. Mas bem pouca coisa. Então aqui eu vou dar as carimbadas e depois a gente parte pro metal. Mas pra fazer um charminho, né? É, pra dar um charminho, pra deixar delicado. Eu vou pegar a tinta Pandora. Vou esticar numa bandeja de isopor. Os carimbos lindos, né? Da Angelina, sempre. Parceira. Daqui a pouquinho faz chequinha aqui no nosso cartinho de arte. Pois é, hoje a gente arrastou ela. Eu pego o carimbo, vejo se tem a tinta em tudo e posiciono. Tá? Fixo por dentro, olha. Põe a mão por dentro, pra imagem pegar inteira. Ó, ainda não pegou. Eu vou carimbar de novo. Esse já foi, eu não consigo fazer novamente. Aí eu vou pegar aqui, ó. Mas você sabe que eu, particularmente, muito pessoal, eu gosto do carimbo falhado. Eu gosto das nuances também. Eu acho bem legal. Esse já pegou todinho. Mas é algo particular, né? É, muito particular. E as meninas, quando estão começando, elas querem a perfeição. É. Elas querem a pintura chapada. Completinha. É, tudo muito fechadinho, até quando você vai envelhecer, que a gente fala que tem que ter as nuances de fundo, elas querem inteiro. Ó, aqui, ó, eu até bati a mão, dei uma borradinha. Quando isso acontecer nesse processo, eu consigo limpar. Porque o meu fundo é manchado, olha. Tá. Tá? Que aí fica um efeito, né? Sim, o meu fundo tá um manchadinho, não vai dar problema. Ó. Segurou. Então eu já fiz todos os lados. Carimbo feito. Depois você vem com extenso também, né? Eu venho com extenso. Eu peguei a mesma tinta que tá aqui, olha. Eu escolhi um extenso de arabesco. E eu vou trabalhar só uma florzinha dele. Só um desenhinho. Só pra ter um detalhe. Eu vou posicioná-lo aqui. E vou bater só aquele pedacinho. É tudo muito tom sobre tom. Não é pra ficar gritante. Olha, eu vou virando e vou fazendo intercalado. O que é legal aqui é que eu quis trazer um padrão de diversas latas. Eu não trouxe todas as latas iguais. Pra que as pessoas percebam que a gente tá reaproveitando o que se tem em casa. Que é essa a ideia, né? Isso. Então você vê, eu tenho uma lata oval, eu tenho uma lata redonda, eu tenho uma lata quadrada, uma oitavada. Que é essa aqui, né? Que ela tem oito lados, tá? E aí, ó, a gente tem esse efeito do extenso. Simples, rápido. Simples e rápido, tá? E é que você falou, gente, reúso criativo. Aproveita o que você já tem na sua casa. Decora. Você pode vender, ganhar um dinheirinho super legal. Pra presentear, né? Os amigos, os familiares. Você vai gastar muito pouco. Daqui a pouquinho a gente vai dar sequência, dando outras orientações. pra você também na sua casa reaproveitar as latas, as garrafas de vidro ou pet. Que são aquelas de plástico, aquelas de refrigerante, que a gente também costuma acumular em casa. Tem umas de leite bem bonita. Daqui a pouquinho mais dicas. Volto já, tá boninha?